A gente tá no capítulo 2 ainda, né? Olha o vovô pegando fogo aqui. Calma aí, o cara tá sejando aqui. Caralho, pera aí. Se tu falar é pra pegar colecionável, eu sei que é fora da rota do jogo. Não, não tem aqui. Tive aqui atrás. Pera aí. Oi. Deixa eu ver aqui atrás. Tem que ir. Cara, eu preciso de munição. Tem alguma caixa de munição por aqui? Os crédulos, tu gasta mais munição do que o PT roubar dinheiro. Pior que tu nem mata nada. Ora, tu que eu mate como? Se eu tô gastando munição, eu tô saindo pelos bichos. Não tem nada. Não tem nada de munição aí. É munição não. Não tem, colecionável. Colecionável. Só 200 tiros, cara. 200 tiros não dá pra nada. Porra, essa coisa aí. Tu tá enfiando na bela pacha, essa divisão? Dos robôs, sim. Dos robôs, nada. Agora tu não tá mais com arma de dívida. Não, mas eu tô enfiando nos robôs. Não, pra frente aí. Vai, vai. Andando pra frente. Vai, vai, vai. Esse cara que tá trancando caminho, cara. E aí, o que é isso? Me roubou aqui. Eu não queria perder. Viajando ali. Eu tô vendo aqui. Ah, espera aí. Ah, embrié aquela arma. Carregada. Pegou munição aí. Eu quero munição. Claro. Eu quero munição, caralho. Sacanagem. Eu quero munição. Caralho, cara. É o que nem dá a beacomission. Haha. Shepard, marca. Acabei com o Vivi. É ele morreu. Aham, não. Nossa cara, o bicho aqui tá com sangue nos olhos lá velho, ele tá do nosso lado quase, você vê ali? Olha isso cara! Cara! Vai ser que macho o sniper, pera aí. Por isso tem uma lá no short lá, mas eu não tenho. Eu marquei ele cara, é um estranho, mete bala nele. Aí, foi. Tá, matou o voador cara, pelo amor de... Não, tem outro bicho aqui, pequenininho. Eu vi, eu vi. Tem mais um. Eu tô até falando se o voador ele tá ferrando a gente cara. Eu tomei um tiro de sniper e aí o bicho me matou no começo. Olha lá o filha da mãe atrás do pilar. Ih, tá vindo umas bolas lá cara. Olha que legal tá sem munição. Ah, qual é? Ah! 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 Cara, não é possível cara que aquele maluco vai ter um dos dois aqui. Olha lá onde é que tá com o sniper cara. Ah! Caraca, é tu que tá com aquele missile ali? Ah não mano. Ah não mano mano. Não, não, não. Eu tenho sentido alto. Pronto. Outro Shepard, que ele ameaça. Hummm Era uma long shot Ih carai tem mais um lá O sniper ele ta com aquela arminha que carrega Acho que ele morreu Tem uma caixa aqui Tem? Deixa eu pegar Tem na frente né Tem aqui na minha direita Tô indo Isso ai, isso ai que precisava Lá no fundo Ah não Ah não é Pensei que ia aparecer um outro cara Quantos desses robôs Jin possui? Quer mesmo saber? Então, ta vendo aquele moinho? É lá que a gente tem que chegar Ok Eles ficam um do lado do outro Quer munição? É a propriedade da sua família Claro Então pega aqui Eu to com 218 tiros Pega aí Pega a lança ai que vale como munição Eu vou pegar a caixa Mas é a lança de personalizado Eu não vou perder? Não, vai munição pra tua Nossa, 300 tiros ai sim Beleza É, eu já to Cara, eu to começando Volta Tem outra aqui ó Munição ai ó Pega ai ó Eu to começando a Me acostumar com o controle assim Tipo de fazer a coisa automática entendeu? Já não preciso ficar Fica de jeito e já vai fazendo Já não preciso ficar pensando muito Como entrar no cover ou recarregar e etc Já vai sair meio automático Se divertindo James Da real tu leva um tiro de míssel desse Não sobra nenhum pedaço Ah, é interessante que esses Esse governo ai né Porque tipo assim Eles estão puto com a gente e tal Mas eles querem matar a gente que Com os robôs né E a gente é humano Claro porra Toda vez que ela manda um robô Pra conversar contigo E tu passo a faca no robô dela Pra que? Se fosse eu Já tinha mandado tonto Lá no rato que nem Pessoal o Tracker se aproximando Isso aqui Boa lá muita ideia Toda hora ela manda um robô Sim, ela manda um robô Pra conversar comigo e ai? Só que ela quer E ai que eu não quero fazer o que ela quer Entendeu? Então ai ela vai fazer o que quer Estado? Não Não Ela deixou Ela que deixou viver E vai Cuidado Ela Não Outra aeronave Que eu não to fina de conversar com ela cara Essa gata não entende isso Não 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 Você acha que tem conversa com o PT? Não 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 Tá na cadeia Já era mais um D.B. Pronta pra atirar Não Que não tem conversa A gt 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 Esse aqui parece que é uma arma. Para agora, solta o jogo. Bora. Acho que tem outra salva largada por aí. Deixa eu ver que tem que ir no chão. Não. Ih, tem missão de trás, velho. Caralho. Você está testando a minha paciência. Caralho. Não, é que o helicóptero precisa da volta, né? A mulher está com o helicóptero novo agora? É, esse é novo. Está vendo? Gastando o verbo do poder público. Fica gastando dinheiro mandando o helicóptero aqui para nos matar, cara. Quanto vocês... Aparentemente. 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 Não acerta nada. Ela é que vem conversar pessoalmente, velho. Eu não converso com robôs. Eu não converso com robôs. Ih, ela destruiu minha caixa. Eu acho que ele quebrou um orgulhão. Eu acho que ele quebrou um orgulhão. Não, não. É. Eu não sei. Imagina quantos colégios daria para construir com a verba desse helicóptero aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, o bicho está me focando Para Mas é óbvio Peguei a menina Tem umas mulas lá no celeiro para a gente fugir Pessoal da CUT então está na celeira Vai fugir de jeve Pessoal, lá vem outra tempestade de vento Vá pela ravina Agora é pobre Estou forte de jeve Estava lá atrás pegando a menina Não há proteção entre nós e aquele celeiro Precisamos ir depressa Eu precisava ir depressa Depressa Vamos ter controle Feia coisa E agora? Vamos dividir o poder de fogo deles James, qual lado você prefere? Que tu? Ah Tudo bom Ficamos com a direita O que? Vai Ixi, já deu ruim aqui Os caras estão comendo aqui da bala Beleza Só falece com fogo boa, cara Calma Calma, eu estou matando os pequenininhos Os pequenininhos para matar a primeira E de preferência os snipers ainda Que o sniper lá está Vamos lá Do meu lado aqui ainda tem Tem um vagabundo atirador Não, matei Tem só um sniper aqui, cara Um sniper e um voador É porque tu tem que fazer assim, ó Fica abaixado, fica abaixado, fica abaixado Hum Olha aí, ó Tem que soltar isso ali, ó Ah, os cronéis ali? Não Deu, morreu Acabou aqui? Beleza A direita A direita Ele tá falando aqui É, eu vou abrir o paixão pra você agora Fica abaixado aí, ó Aham, eu vou abaixar O problema é que o maluco tá lá na frente, né Não, tem que ficar abaixado Ih, caralho, tá voando coisa com o vento É, a lei da fotocamu Fica abaixado É, ó Fica abaixado, deixa eu pegar a munição aqui Portão bloqueado Olha aqui Qual é o negócio na frente? Os tonéis? Aí, ó. Destruir, destruir. Nossa, cara. Descarreguei um pente na cabeça do robô, velho. O robô não morreu, cara. Que isso. Ah, ó. Tá rolando, velho. Tá rolando a merda. Tu falou pra fazer? Não sei. Cara, quanto robô, velho? Tem o que tem. Tô enganado. Tem o que eu sou. Ai, eu vou falar da merda. Tá aí. O que que a gente faz com essa carambada que derrubou que tem aqui? Não sei, me dá se poupar uma bomba atômica nele? Se tiver um manufruzio. Virem por aqui! Dê munição! Cara, ele tá do meu lado, velho Não, eu tava atirando nele O que tava do meu lado Eu não tô atirando os teus Nossa, o robô se voando Cara, os robôs tão muito longe, velho Avança um pouquinho Eu não sou mais que quando vier uma ser cheira Eu não vou tentar isso Eu tô vendo ali os cavaletes que você falou ali Que seguram os toanéis É aquilo ali? Sim Você tá trocando barato deles vagabundo atrás? Eu morreu Cara, o voador tá me metendo bala aqui Cara, o voador tá me metendo bala aqui Nossa Ixi, ele botou o escudo e morreu Onde é que tá ele? Ah, tô vendo Cara, ele tá muito longe Eu vou avançar um pouco Dá uma volta aí, ó Vai lá, dá uma volta aí Vai, o tornado tá se aproximando Certo, passe pelo portão Temos que chegar naquele celeiro Você quer que eu der a volta aí? É, eu tô aí Tem É nessa câmera aqui Ah, uma revista aqui Tem munição aqui? Preciso Eu não vi nenhuma lupa Tá pressionado Ah, vamos direta Tem mais munição aqui no chão Pega aí Não, 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 não Eu tô cheio, cara Eu tô cheio Pode pegar os dois Tava precisando disso Pode pegar os dois Me ajuda com isso Tá vendo quando tu tá empurrando A, 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 a A porta Tu fica Ixi Ok Fuja da CD Cara, eu já fui pela direita Cara Eu já vi que tá Morrendo Morrendo Não, ó Caiu Ah, deu, aí Boa 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 O cara Tinha muito craio O próximo tem que ser o outro Hehehe E agora Vai fugir de Jack Você só foi Vai pra você Matou Como? De mula? Aham Voltou a Dilma Cara, parece que tu tá fritando a frigideira aí, velho Tá dando muito retorno Tá chovendo Tá chovendo, hein Tá chovendo Ou com o seu filho Ah, velho Idiota Atrás dele É, seu plano de fuga já era, ainda estão atrás de nós Beleza, ele é o nosso Eu percebi, continua dirigindo É? Mas que porra foi essa? É, de boa A Jean já tá exagerando Chamou ela de Vulture Sei que se não acha James, olha as bombas incendiárias Cara, a gente tem que desviar disso aqui, mas não eu, né? Tu tem que atirar, velho Mas, cara, tem que desviar esse bagulho Eu não tenho que mirar Cara, eu tenho que desviar Atira com o que, velho? Eu tô dirigindo, caralho Sítio histórico Não tem nada lá Não é o que está lá É o que está por baixo Tira a hora Você tá atirando o que, caralho? É uma antiguidade Peraí, você tá preocupado com a pata? Eu não tô entendendo como é que acontece Evita o fogo Evita o fogo Tu quer que eu miro Ou quer que eu não diga? Tô evitando, velho A esquerda A gente despistaliza as árvores Vem, cuidado com as árvores O que acha que eu tô fazendo? Cuidado Trapela com a cabrinha, velho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus Os caras, direc aí, velho Como é que eu vou aguentar aterrissagem como aquela? Toda seu outro Eu não vou aguentar aterrissagem como aquela Ai, arvore Vou morrer Como é que tu morreu? Não, pera Como é que tu morreu? Tu morreu sem bater em nada Como é que toda vez que tu bate numa árvore Eu vou atrás, caralho Eu tô atrás Fica de barragem aí, pô O problema é que eu tô morrendo aqui Eu não morri Não, eu devia dar dano em mim Eu tô na mesma moto tua, não tô? Então eu devia dar dano em mim também Mas então, então foi tu que morreu É tu que morreu O que acha que eu tô fazendo? Cuidado Caraca, velho Au Ai, isso não é bom É, eu tô te falando Não é fácil Tu não vai aguentar aterrissagem como aquela Toda seu outro Eu não vou aguentar outra aterrissagem como aquela Não, agora foi culpa tua Não, foi culpa tua Meu Deus, o cara não aguenta abraçar a árvore Para de bater na árvore Meu Deus, cara Tem que passar Eu acho que é logo ali na frente Tem um exo-checkpoint Nossa, eu vou tirar Cara O negócio é o seguinte, cara Ou tu presta atenção nos bichos Ou tu presta atenção no caminho E aí Obrigado.